Essa região em Pinheiros era uma das fazendas de um dos homens mais violentos da nossa história. Fernão Dias, lembrado, com essa estátua aqui. Fernão era bandeirante, tendo no currículo a captura, gente, e escravização de milhares de indígenas. Entre outras ações, os bandeirantes também entraram, Brasil adentro, à procura de riquezas. Para essas incursões, que eram repletas de sangue, era preciso comida. Então, aqui em Pinheiros, pessoas escravizadas produziam alimentos que seriam consumidos nas viagens. Fernão Dias, que hoje dá nome a essa famosa rodovia, já com idade avançada, foi atrás de esmeraldas. Essa busca envolveu anos, gastos excessivos de grana, dívidas, se perder na floresta, doenças, desistências, brigas, para finalmente encontrar turmalinas. Apesar de não ter pego as esmeraldas, ficou conhecido como caçador de esmeraldas. Só no Brasil, né? Está enterrado num mosteiro de São Bento, que nos primórdios ele ajudou a construir e morou. Aqui, atrás de mim, é a escola que leva o nome dele. Curtiu o vídeo? Então compartilha o Tana História.